Vamos começar com notícia boa, é o primeiro balanço geral de fevereiro pra você aqui de navegantes falar de economia porque ontem o governador Jorginho Melo e a vice-governadora Marilisa Boen e o presidente do Instituto, a presidente do Instituto do Meio Ambiente, a Sheila Meirelles estiveram na Portonave pra entrega da autorização ambiental do preparo do terminal para recebimento de navios maiores. O investimento vai ser de aproximadamente um bilhão de reais entre o período deste ano até 2025. Este é considerado o maior investimento em toda a história da companhia após a implantação. Atualmente, podem ser recebidos navios com até 350 metros de comprimento e 48 de boca no porto de navegantes. A expectativa é receber navios de 400 metros. Com previsão de início no segundo semestre de 2023, a obra vai ser dividida em duas fases, com o objetivo da operação continuar normalmente. A expectativa é gerar 500 novas vagas de empregos pelos próximos 30 meses. Isso é importante.